Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, eu quero conversar bem sério com vocês sobre o caso de Ana Sofia, algumas coisas que eu estou percebendo, né? A gente vai ouvindo daqui, a gente vai ouvindo dali e tem coisas aí que a gente estranha muito, né? A gente estranha muito, parece que é uma coisa querendo abafar a outra, né? E a gente vai falar disso agora. E eu quero pedir pra você que chegou aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve e deixa seu like. E você que já está aqui comigo, não esqueça de deixar o like, gente, porque muitas pessoas precisam ouvir, né, o que a gente fala pra chegar no entendimento aí. E aí, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem do caso que o Paulo trouxe da Gemaya, né? É, da senhora Gemaya. Então, essa senhora Gemaya, ela tem requisite, requisitos aí, né? É, financeiros muitos bons, né? Tem uma vida maravilhosa. Porém, chegou uma notícia pra ele, né? Onde diz que essa Gemaya e o marido dela poderiam ser caseiros, né? Mas a gente ainda não sabe porque só o Paulo vai poder trazer essa informação, essa informação, certo? É, e aí, eu tava pensando há sete meses atrás, na minha primeira tiragem de cartas pra, pra pequena Sofia, ainda eu fiquei meia perdida, que eu falei assim, gente, se ela não estiver viva, mas ela tá bem nos braços de Deus, ainda eu falei desse jeito, porque eu não conseguia ver a Sofia sem vida. Eu nunca consegui ver a Sofia sem vida nas minhas cartas, gente. É, eu posso tá errada? Eu posso. Mas eu nunca consegui ver, tá? Então, mostrava que ela tava o quê? Quem acompanhar, sete meses atrás, a tiragem que eu fiz, se eu falei, essa menina tá em algum lugar que é sítio, sítio, chacra ou fazenda. E aí, hoje, vendo sobre uma postagem que a advogada Lia fez, veio isso na minha cabeça, né? Por quê? Porque a Lia, gente, ela veio no canal dela mostrar a casa da Maia Ferreira, né? E ela veio, tipo, criticar e ela veio provar que Maia Ferreira, ela não tem tanto dinheiro assim, igual as pessoas, igual ela ficou sabendo, né? Não sei se ela viu o canal do Paulo, que eu tenho certeza que ela tava falando do Paulo. E ela quis provar que a Maia Ferreira não tem tanto dinheiro assim. Só que em nenhum momento ela citou a Gemmaia, né? Então, eu não sei se ela tá ouvindo, ela está assistindo as informações que tá acontecendo, ou alguém tá passando pra ela. Porque a Maia, que o Paulo citou, que tem um poder requisitivo e requisitivo e muito bom, não é a Maia Ferreira, né? E quando ele ligou pro filho da Maia, ele ligou pro da Maia Ferreira, só pra provar que o menino estava, que os filhos de dona Socorro, sim, ia pra rua pedir esmola. Não foi, em nenhum momento foi falado que ela é ricaça, que ela é poderosa, né? Então, eu acho que faltou essa informação aí pra Lia, tá? Eu vejo também os conteúdos dela. Então, ela veio provar uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que o Paulo do canal, no entanto, disse. Porque ele não falou que a Maia Ferreira é aquela primeira, aquela que foi lá e deu o que dava roupinha, que gosta de ajudar quem precisa. A parte do Dindin, ele falou da Gemmaia, essa terceira, essa outra integrante aí que apareceu no momento. Essa nova personagem, né? E aí, quando eu vi o canal do Paulo, gente, voltando lá no Paulo, quando eu vi o canal do Paulo, ele falando, que falaram que essa Gorete, né, a Gemmaia, e o marido dela são caseiros, eu fiquei até meio assim. Porque aí eu comecei a matutar, gente. Porque a Sofia saiu na primeira tiragem carta, há sete meses atrás, gente. Eu não comecei a tirar carta pra Sofia agora, não. Há sete meses eu já tinha tirado. E mostrava que ela tava num lugar verde, lugar que não é a cidade, que é sítio ou fazenda, é ligado a sítio, chacra, fazenda, esses lugares assim. E aí, gente, eu tava pensando, depende do requisito financeiro da pessoa e do tamanho da fazenda e aonde for a fazenda. Não acha, gente? Não acha. Sabe por que que não acha? Esses dias, um rapaz lá do Mato Grosso, não é nem do meu estado, um rapaz lá do Mato Grosso, ele pediu pra mim fazer tiragem de carta pra ele, né? E depois que tirou as cartas, a gente começou a conversar normal. Sabe o que que ele falou pra mim? Ele falou que ele mora a cem quilômetros da cidade. Gente, cem quilômetros da cidade você tem que andar pra caramba. Por que que ele falou? Porque ele falou que já era pra ele ter tirado carta antes, mas ele não tinha depositado o dinheiro pra poder mandar o Pix, porque ele só ia pra cidade uma vez na semana. Entendeu? Então, ou uma vez no mês. Ele ia uma vez no mês porque já ia, já fazia a compra, já comprava as coisas e tudo, né? Mas que não dava pra ficar indo direto, porque é muito longe. Quem garante que a Sofia não tá em outro estado, numa fazenda, e ninguém, gente, que nem aqui na minha cidade. Não tem ninguém nas fazendas, não tem ninguém procurando. Vai procurando, gente. Depende pro lugar que leva, não acha. Entendeu? Então, quando ele falou, ele citou que ele passaram umas informações pra eles que essa Gorete, ela não é rica assim, que ela não tem dinheiro assim, e que o marido dela era caseiro, aí eu fiquei pensando nisso, aí eu lembrei. Aí eu lembrei, não na hora ali, eu não lembrei na hora ali, eu lembrei, na verdade, foi na hora que a Lia tava tentando provar que a Maia não tem dinheiro. Só que ela se confundiu, porque a Maia que nós tá dizendo que tem dinheiro é a nova Maia que apareceu agora. Não é a Maia lá do começo, né? Então, a gente, por isso que a gente tem que prestar atenção em tudo que a gente vê. Então, aí a Lia foi mostrar como que é a frente do prédio, por dentro do prédio, o lugar onde é que é um lugar, né, assim, que... Não é um lugar bonito, né? Pra provar que a mulher não tem dinheiro assim, igual o Paulo diz. Só que o Paulo diz, não foi dessa Maia Ferreira, e sim da Maia lá a outra. Que eu acho, não sei se tem a mesma idade, se é mais jovem, não sei, né? Mas tem, é diferente. Então, ela meio que se confundiu aí, nesse, nessa, nas Maias. Gente, é tanta Maia, né? Mas, assim, ó, o Paulo pode continuar a investigação dele. E se tiver desconfiado que essa menina tá escondida em sítio, fazenda, vai atrás, porque vai achar. Eu tô falando que vai, gente. Faz sete meses, no caso, quando começou o caso, eu vim aqui, eu tirei carta. Quantas vezes eu vim aqui, a minha intuição disse, gente, quando, vamos supor, quando o Tiago sumiu, eu vim aqui, eu tive a visão dele sem vida. Você tá entendendo? Tem um vídeo, eu postei, e no vídeo, eu falei assim, gente, ele, tudo bem, ele vai ser preso e tal, vai descobrir, mas ele sumiu? Quem garante que não fizeram alguma coisa com ele? Quem garante, né, que não foi até queima de, queima mais o arquivo aí? E depois, depois de quê? De um mês e meio, dois meses, apareceu ele, sem vida. Entendeu? Então, assim, a gente, é que nem eu falo, quando a gente fala um pouco, a gente tem nossas intuições, tenta acreditar. A Sofia deve estar em algum sítio, em algum lugar, em outro estado, né? ali em São Paulo mesmo. Se for fugir pra qualquer fazenda aí, o povo tá procurando ela lá em Bananeiras, tá procurando lá na Paraíba, tá procurando, né, ali no, em Roma, eles não têm mandado pra, pros outros estados, entendeu? Gente, eu falo pra vocês, é complicado, vai ser complicado, tem obstáculos demais, né? Então, é isso, gente. E sobre o que a Lia falou, de provar que a Maia é, tem, é um poder, é, assim, tem dinheiro, mas não é milionária, não é tão rica assim, é, ela falou de uma Maia, mas o Paulo, quando ele falou no canal dele, é da outra Maia, entendeu? É outra Maia, que não tem nada a ver com a primeira Maia que apareceu. Tem a Maia Ferreira, que é a primeira, e tem a G Maia, né, a Gorete, que é a segunda que apareceu agora. Então, é isso, gente, é Maia Ferreira e G Maia, Gorete Maia, tá? São duas. Outra coisa, também, que me chama atenção, gente, foi, diz, o Tiago ser encontrado sem os dentes, né? Então, assim, é uma coisa que me chama muita atenção, porque, ó, pensa bem, se foi ele que tá ali mesmo, porque o que eu vi é que é ele mesmo, como que ele mesmo ia se arrebentar tudo pra sair, pra arrancar os os dentes, pra depois se... é outra coisa que chama atenção, que eu vou fazer um vídeo com esse tema aí, pra gente debater sobre esse assunto. Ou será que ele, vamos supor, o povo, muita gente tá acreditando que não é, gente, tá acreditando que é, mas vamos pôr que é. Ele deu falha, porque a câmera pegou a criança entrando na casa dele. Gente, eu imagino, assim, que se foi alguém que fez isso com ele pela falha, pela falha que deu, porque uma falha, você sabe que leva até, até descobrir. Não, 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 não surrou ele aí, ó, deve ter que tacar-lhe do pau até arrancar o, do homem. Porque é difícil saber, né, gente, porque, ó, demorou muito pra ser encontrado, né? E, e ele saiu, pelo que ele falou, o dia que ele pediu pro, pro vizinho dele levar, né, as meninas pra escola, ele saiu com ida sem saber se ele voltaria, quer dizer, ele saiu numa intenção não de fugir, mas ele também saiu numa intenção de voltar, porém, ele não voltou, né? Ai, tem tanta coisa estranha nesse meio, né, gente? O que que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, porque, gente, impossível a pessoa ter os dentes perfeitos e ser encontrado sem os dentes, e aí não voltaram nem pra achar, nem pra pegar os dentes? Os dentes não servem pra perícia, não servem pra, pra nada? Então, é muita pergunta que tem na cabeça da gente. Agora, o que me chamou atenção mesmo, mesmo foi a Lia vim só querer provar só sobre a Maia Ferreira, sabendo que a mulher rica lá, que é poderosa, não é a Ferreira que o Paulo fala, e sim a Gemaya, né? a Gorete. Gente, eu tô falando o nome aqui porque todo mundo já tá falando, né? Então, um a mais, um a menos, é só um fuminho a mais. Gente, então é isso, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like, e vamos continuar aí com a cabeça pra trabalhar sobre a pequena Sofia, que eu ainda acho que ela está num lugar muito distante da cidade, né? Se ela não foi transportada pra outro, pra outro país, se ela não foi levada clandestinamente, então, ela deve estar em algum sítio, alguma fazenda, alguma chacra da vida, gente, e que é bem distante da cidade, porque tem, entendeu? Tem, e aí, e quem que vai procurar? Entendeu? Se fosse talvez lá, né, na Paraíba, lá em Bananeiras, em Roma, procurariam, mas lá em São Paulo, vamos supor, São Paulo, Rio de Janeiro, é, que mais? Esses, Goiás, entendeu? Ninguém vai procurar. Então, é isso, gente, espero que eu tenha contribuído com mais alguma coisa aí, pra pôr a cabeça do pessoal aí, que tá trabalhando o caso, pra pensar, tá bom? Gente, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, beijo, tchau, tchau. tchau.